Cultura Livre por Apanhador Só Olá, eu sou a Roberta Martinelli Começa o Cultura Livre no seu charmoso radinho de Pilling High Definition Gostaram da definição de Cultura Livre? Olha o porquê que foi essa definição, tá aqui na minha mão Essa aqui é a culpa Hoje eu recebo por aqui Apanhador Só Aqui, do meu lado, quase trás, né? Fernão Agra Olá Tudo bem? Tudo bem? Alexandre Kumpinski Dale Felipe Zancanaro Oba E você, a primeira vez que eu te vejo, muito prazer Muito prazer André Zinelli Exatamente O André entrou agora nessa versão, nesse segundo disco pra banda? Gravou o disco já? Isso, gravei o disco Entrei um pouquinho antes, no meio do ano passado E tamo aí Bom, Apanhador Só lançou o primeiro disco em 2010 Isso aí Que tinha o nome de Apanhador Só E agora E agora tá lançando o segundo disco, Antes Que Tu Conte Outra Que é esse disco aqui Sempre bonito, né? Vocês gostam de fazer um disco bonito, né? Daqui a pouco eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro também Vamos começar fazendo uma ao vivo? Vambora Qual que vai ser nessa versão aqui? Vai ser líquido preto Pau no cu de quem não quer Dividir esse refri com a minha mulher Que não consegue Beber uma garrafa Inteira sozinha E quero evitar o desperdício desse líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Traz felicidade Que é uma delícia Pra toda a família Que é uma delícia Que é uma delícia Reúne os amigos Como é que pode tanto engodo assim Num líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Te deixa gorda Ninguém sabe a fórmula Mas tem muito sódio E cura ressaca Te faz de panaca Como é que pode tanta mágica assim Num líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Líquido preto Parceria do Alexandre Kumpinski Com Rafael Penteado Começando Cultura Livre Vamos lá Esse disco novo É bem diferente do primeiro disco, né? É, pode crer Como é que foi o processo desse disco? Enquanto vocês estavam terminando a primeira turnê Já começou esse disco ou não? As composições, tudo? As composições, sim As composições, sim Mas os arranjos E a sonoridade toda dele Foi concebida durante a pré-produção mesmo Foi um mês que a gente se retirou Numa casa Em Gravataí Uma espécie de um sítiozinho Um mini sítio Em Gravataí Que é uma cidade bem perto de Porto Alegre Da grande Porto Alegre E foi durante esse mês Que a gente mergulhou Em experimentações E Interações E você já tinha várias músicas? Não Sim, já tinha 17 músicas compostas Que poderiam entrar no disco E durante essa pré-produção A gente foi fazendo os arranjos E definindo O que acabou se tornando as 12 do disco E vocês gravaram esse disco Aonde? Não foi só lá no Sul Foi aqui também um pouquinho? Foi aqui também Quem produziu Foi o Gustavo Lenza E o Zé Negro Também Também Teve o Diego Polone Teve Antônio de Paula Ternura Antônio de Paula Ternura É porque a gente foi Foi um processo todo Meio confuso Assim Desde a pré-produção Que a gente Levou uma leve estrutura De gravação Então a gente já começou A registrar algumas coisas Como registro mesmo Lá em Gravataí E chegando em São Paulo A gente Pra conversar com o Lenza E com o Zé Pra ver Agora vamos começar a gravar Com o que e tal A gente já viu Que tinha muita coisa Que a espontaneidade Da pré-produção Do caos Que foi aquilo Já era aquilo E não poderia ser diferente E aí entraram essas gravações De lá Isso Exatamente Foi aí que entrou o Diego Polone Que foi nos acompanhar Pra ajudar nessas gravações E dar pitacos E ele acabou sendo Muito relevante Nessas pedaços Ou músicas inteiras Que a gente acabou ouvindo Praticamente tudo registrado Depois só ficou a mixagem E lá vocês gravaram Com um gravador Pequeno não Um gravadorzão A gente levou O nosso equipamento De gravação Que é um microfone Bem simples Bem barato A gente tinha dois microfones Lá Uma plaquinha de som E um laptop Uma estrutura bem simples Caseira pra caramba Mas no fim Deu certo Claro Depois teve Como processar Os timbres E mixar Aqui em São Paulo No estúdio Mas mesmo assim Foi uma coisa que nos surpreendeu Como com pouco equipamento Dá pra fazer uma gravação boa E quando vocês chegaram aqui A gente veio e gravou aqui Então foi gravada uma parte Em Gravataí Boa parte em São Paulo E depois a gente ainda fez Uma semana em Porto Alegre Na sala da minha casa Que também foi Uma semaninha bem caseira E bem pra buscar Umas experimentações Os timbres Que a gente só conseguiria Tirar fora do estúdio mesmo E aí então O disco acabou sendo gravado Em três cidades Gravataí São Paulo E Porto Alegre Tem aqui uma pergunta Da Adriane Mark Oi Roberto Primeiro eu quero fazer Um elogio a eles Porque eles são O orgulho da nova geração Da música brasileira E eu gostaria de saber Quando é que vai ter show No interior do Paraná Porque eu sou super fã E mal vejo a hora De curtir um show deles E aí agora Então já que a gente Começou falando disso Tem gente perguntando De todos os lugares Do mundo aqui Então calma aí Que eu vou fazer a pergunta Que tem alguém Desde cedo fazendo Do Pedro Souza Em Barbacena Tem gente perguntando Em Santa Maria de novo E etc Vários lugares Agora tem show em São Paulo Agora tem show em São Paulo Dia 25 Domingo que vem agora No Sesc Belenzinho Qual o horário do show 18 horas Mas os ingressos Já estão esgotados Então Mas no Sesc Eu sempre dou essa dica Porque o Sesc Como ele dá muito ingresso De imprensa Não sei o que Se você chega Tem uma fila de espera E aí sempre sobra Uns 5 Sabe Uns lugares Que as pessoas não vão Então vale a pena ir E tentar a fila de espera Não estou garantindo nada Enfim Não tem A culpa da Roberta Ela falou Não tenho nenhuma ligação Com o Sesc É só uma dica De uma também Pessoa que pode Ocasionalmente Ir ao Sesc Pode ir Então vale 6 horas Sesc Belenzinho Quem quiser ficar na fila de espera Quem sabe Não é um bom lugar A Isis está perguntando Boa tarde Por favor Pergunte para os apanhadores Se haverá uma versão acústico-sucateira Desse novo disco Se eles já tem arranjos Diferentes para as músicas Assim Eles estão acostumados A frequentar uns programas Que tem que fazer uns acústicos-sucateiros O acústico-sucateiro Que são as versões sucateiras Do primeiro disco Ele nasceu muito Dessa necessidade De fazer formatos reduzidos Em programas de rádio Ou TV Que não tinha muita estrutura Para tocar com a banda E ali que a gente foi vendo Como poderia se sustentar Só nesse formato A gente nunca pensou Em gravar um disco sucateiro Do segundo álbum Mas as versões já vão surgindo Surgindo naturalmente Porque a gente vem fazendo os programas Então Acaba vindo Não tem muito jeito Acaba vindo Quando ver daqui a pouco Nós vamos lançar O acústico-sucateiro 2 É que também O antes que tu conte outra Ele já Ele já mistura mais O sucateirismo já está mais presente Como conduzindo Algumas partes das músicas Então também já não é Um corte tão brusco De um arranjo para o outro Porque ele já mistura Um pouco de tudo Ou talvez só seja uma adaptação Ou talvez vá surgir Outro formato também Daqui a pouco Porque agora As nossas intervenções Acústico-sucateiras Têm sido mais frequentadas No início a gente tocava Para 15, 20 pessoas 30 Agora já está aumentando Está aumentando Porto Alegre A última que a gente fez Durante o projeto No Catarse Foi umas 600 Sei lá Centenas de pessoas Daí o pessoal Já não ouve direito Talvez a gente tenha que pensar Num formato que Acústico-sucateira Amplificado Amplificado Megafônico Vai dando sempre Tem sempre uma fase nova Exatamente De repente Desse formato novo Que a gente vai ter que inventar Talvez saia algum Algum registro Diferente Mas não sabemos de nada Na real Não está no plano Não está no plano Mas muita coisa Nunca está no plano E vai sair Assim que é bom Vamos fazer mais um ao vivo Vamos O que que a gente vai fazer Vamos fazer mais um ao vivo Vamos fazer mais um ao vivo Colchão pequeno, torcicolo, cotovelo na costela Pé gelado, debaixo da coberta Meu benzinho, eu não vejo a hora de ir embora Vestir a roupa e no banheiro e dar no pé feito idiota Garganta seca, gole d'água, frio na espinha e mão suada Tá ferrando o mosquito e não a orelha Meu benzinho, tá um amor, mas tô pensando em cair fora Achar a chave, abrir a porta e dar no pé feito um calhorda Ó 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 o ó 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Torcicolo, música do Alexandre Kompinski aqui no Cultura Livre. Cada hora eu falo de um jeito, gente, sobre o nome dele. Tem aqui O Marcelo Noah Perguntando pelo Facebook Ele gostaria de saber do Felipe Se eles pensam em John Cage Quando eles sucateiam Eu não sei quem é John Cage Então não pensa Com certeza não pensa Tá ótimo, não pensou mesmo E a capa desse disco? A capa desse disco Foi a ideia do Rafa Rocha Que é quem faz os projetos gráficos Há algum tempo já fez do primeiro álbum Fez do Compacto Paraquedas E agora o do A inscrito com o Chou Vocês conhecem não? Sim, ele é o Zé da Terreira Ele é um ator de teatro de rua E mais do que isso ele é um dos fundadores Da Terreira da Tribo Que é um grupo de teatro de rua Que faz um trabalho já há mais de 30 anos Lá em Porto Alegre Muito importante Com envolvimento social muito forte De fazer oficina de teatro na periferia E de estar ocupando espaço público Com arte há muito tempo E o Rafa veio com a ideia De que fosse ele na capa E a gente curtiu muito Porque só contribuiu com muito A figura dele acabou contribuindo muito Com o discurso que o disco tem Com a coluna vertebral E mais uma vez o encarte tem várias pecinhas Exato Dessa vez é de dobrar Dessa vez é de dobrar Total Eu fiquei Você fica brincando aqui Estão todos aqui Estão todas Todas, todas, todas Estão todas Estão todas Estão todas Estão todas Estão todas Vou ficar abrindo aqui Não vai parar não Chega E o nome do disco Veio quando? O nome do disco Ele Curiosamente Ele veio antes De qualquer música Do disco Qualquer intenção Inclusive Ele A gente às vezes Inventava os nomes De músicas Por diversão Assim Ficava fazendo set list Com nomes Absurdos E o Antes que tu conte outra É uma brincadeira legal Nunca tinha pensado E o Antes que tu conte outra Foi um desses nomes Que surgiu E a gente O nome do próximo disco É ser Antes que tu conte outra No final Coincidentemente O disco Acabou tendo Uma diretriz Assim De Assunto Que fechou bem Com o Antes que tu conte outra Porque fala muito sobre Enfim O Antes que tu conte outra Já é um nome Que pressupõe um diálogo Tipo Para um pouquinho Que eu vou te falar Alguma coisa agora E é muito Da comunicação E da imagem Que se cria Em cima Do verniz Que está por cima Da madeira Que é que esse disco Tenta Enfim Jogar à tona Tem a música Por trás Que pergunta Por trás do peixe Que tu está vendendo Qual é o peixe Que tu vai estar vendendo Já abre com o mordido Perguntando Dizendo que essa balela Que não vai colar Então Essa briga de discursos Acabou fechando muito bem Com um nome Antes que tu conte outra E acabou ficando Que era uma brincadeira Se tornou um nome E tem isso também E o segundo disco Assim Tem aquele Vocês lançaram o primeiro disco Logo foram bem compartilhados E muita gente ouviu a música E aí acho que na hora De lançar o segundo disco Não sei Eu ficaria muito nervosa Na hora de lançar o segundo disco Tipo Será que vão gostar Do segundo disco também Vocês tiveram esse medo Como é que vai ser E aí também tem um momento Que vocês falaram Não Vamos fazer nada Do que a gente está acostumado Vamos tentar outra coisa Mas é que foi um tanto natural Assim o processo Não foi um A gente não Não entrou muito nessa nóia Porque o processo Foi um pouco caótico também Só se propôs A ir para o estúdio E explorar tudo Que a gente vinha pesquisando Já de um tempo Já que a gente tinha ideia Do ruído Da textura Que eram coisas Que a gente Conceitos que a gente imaginava Que podiam estar no disco E aí uma vez Dentro do estúdio E o processo correu Um momento Uma hora que outra surgia O que as pessoas vão pensar Dessa loucura Que a gente está viajando E tal Depois algumas pessoas Disseram que não ficou Tão louco assim Ah é Até mesmo E acabou Que saiu diferente Muito pelo momento Que a gente está Pessoalmente até Bastante tempo De distância Do primeiro disco Vamos tocar uma gravada Agora Para as pessoas Escutarem Sem ser a versão Sucateira Acústico Sucateira Tem alguma sugestão Vocês? Já que a gente estava falando Do nome Mordido Acho que A música que abre o disco Que já abre o cheio de ruído Olha só Exato Essa balela que não vai colar Não está tão fácil Assim para convencer Esse teu papo De querer crescer Na parceria Jogo aberto E tal Não cola Mas já deu Para perceber Que se alguém Sai ganhando Aqui é tu Aqui tem peito Para identificar Que ao contrário Do teu Negócio aí Nada mais do que Mano Meter no nosso O teu esquema Sempre foi Lograr Criar uma imagem Boa pra vender Na captura Do nosso Querer Tá conseguindo É nos provocar Toma cuidado Pra não se perder Que aqui na espera Tão querendo Um Um só que sirva Pra exemplificar Que volte vivo Pra poder contar Como é que fecha Assim lacrado Interditado Aqui o nosso O teu esquema Sempre foi Criar uma imagem Boa pra vender Na captura Do nosso Querer Tá conseguindo Nos provocar Toma cuidado Pra não se perder Que aqui na espera Tão querendo O que é que se for Simplificar Que volte vivo Pra poder contar Como é que fecha Assim lacrado Interditado Aqui o nosso O 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. André Zinelli, quase dá um nome. Ele fala André Zinelli e já lendo um... Enfim, gente, desculpa. Quase dá o nome André Zinelli. Quase, quase. Tem aqui a Fabi perguntando, boa tarde, gostaria muito de saber como é que vocês têm essa pegada tão diferente. Quais são as influências da banda? As influências são várias. A gente ouve muito som, cada um ouve as suas preferências e, no fim, na hora que a gente se junta para criar, a gente não tenta dar muita diretriz do que vamos tentar suar tal coisa. Naturalmente. Ela não é só musical, né? Assim, tipo, a música formal, ela... A gente tem muito essa pilha de ficar batucando nas coisas e a cidade, ela proporciona o tempo todo, né? Dos passarinhos à buzina de ônibus. Tudo é alguma coisa que, às vezes, provoca alguns ritmos ou que leva para algum caminho. E dá para perceber aqui também, né? Que tem bastante coisa que você fala, putz, de onde ele pegou isso, né? Pois é. No disco mesmo, a gente colocou, acho que tudo isso em Nado, que é uma música, uma faixa número 10. A gente colocou muitos objetos de dentro de casa, da rua, tudo que está na nossa volta. Interessante, né? Foi entrando. E vale lembrar também que, como referência musical, não vem só música e nem só som, mas, às vezes, ideias mesmo e discussões. Até esse disco, ele é muito pautado, parando para pensar agora há pouco, assim, por muitos movimentos sociais que estão rolando, assim. E o tipo de discussão que está sendo levantado, sabe? O tipo de envolvimento político diferente que a gente está vendo aí em uma galera cada vez maior do que vinha há alguns anos atrás. Inclusive, acho que a gente, como pessoas, também andou se envolvendo bastante com isso. E, por conta disso, também o disco é bem diferente. Então, as sonoridades e as músicas, elas também são influenciadas por ideias, sejam elas ligadas à música ou não. Provavelmente, eu já devo ter feito essa pergunta para vocês da outra vez, mas, como bastante gente pergunta aqui, mais uma vez, eu vou perguntar de onde vem o nome Apanhador só. Vocês já inventaram quantas versões para essa história? Pode falar a verdade. Eu já esqueci todas. Já esqueceu todas? Muitas. E a verdadeira ninguém lembra. É, na verdade, não tem um porquê, de fato, do nome. Foi um cruzamento qualquer de referências. É um nome que vem desde 2002, que foi quando a gente tocou pela primeira vez com esse nome. Quando a gente era uma banda de colégio ainda. E realmente não tem porquê. A gente já inventou um monte de histórias, algumas boas, outras ruins, mas foi... Mas nenhuma foi incrível a ponto de marcar, assim, né? É uma história para ser contada. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que vai? Não se precipite. Não se precipite, não suponho que não foi anunciado Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros No escuro o muro se arma Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta Então me conta o que incomoda Que eu te conto o que incomoda E assim, desse jeito, vamos acertar A rima métrica, lógica, tônica O alvo, o compasso, a cadência, a harmônica Entre nós Entre eu e tu Entre nós Entre eu e tu e nós Recolhe o dedo em riste Vamos junto desviado que estorva Pode ser desconfortável Mas só com sinceridade se contorna O muro que no escuro se arma Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta Então me conta o que incomoda Que eu te conto o que incomoda E assim, desse jeito, vamos acertar A rima métrica, lógica, tônica O alvo, o compasso, a cadência, a harmônica Entre nós Entre eu e tu Entre nós Entre eu e tu e nós Não se precipite aqui na Cultura Livre Vocês fizeram esse disco Por crowdfunding Ou financiamento coletivo Mais fácil de pronunciar Total Como é que foi? Vocês conseguiram mais dinheiro do que vocês pediram Foi isso? Foi Foi A gente tá rico Resposta simples Foi A gente tá super rico Foi isso Estamos aqui tranquilos Não vê que a gente tá mais plástico Eu vi Tão diferente Dera uma engordagem Brincadeira O Vitor Santos Freixo tá aqui Perguntando se é possível adquirir por compra Ou outra forma as recompensas Do Catarse Como os documentários Sobre as gravações do projeto Sim Tem Só se entrar em contato com a gente A gente pode A gente negocia por fora Quais eram as recompensas? Que tinha um monte Que tinha um monte Tinha desde isso Desde o diário das gravações Com vídeos exclusivos Desde os produtos Kits Com todos esses produtos Os mais interessantes Depois que começava O ingresso pra show Durante um ano Serenatas Shows acústicos Caseiros Que inclusive foi a que mais vendeu Foi a que mais rendeu Rendeu o valor Vocês fizeram um monte Fizemos um monte Vendeu 50 E nos lugares inusitados? Não Sim Crancha de bocha Diferentes uns dos outros Crancha de bocha Crancha de bocha A gente fez um show Numa crancha de bocha É muito variado Desde na casa Pra seis pessoas Familiar A gente Comendo petisco Na sala E fazendo bem baixinho Até pra 50 pessoas Numa festa Muito louco Foi muito legal A experiência Foi muito bom Porque também Foi uma recompensa Que nos rendeu Um envolvimento Diferente com o público De entrar na casa Das pessoas Pra tocar E tocar tão de perto E tão intimamente E de alguma forma Foi o que aconteceu Também com o projeto De financiamento coletivo De uma forma geral Assim Aproximou a relação Entre nós E o nosso público Assim Porque a gente Tinha um objetivo Em comum Pra alcançar Que todo mundo Queria que fosse alcançado E essa ideia Da coletividade Assim De muita gente Fazer uma parte E o todo Enfim Chegar num montante Tão alto como foi Quase 60 mil reais E tem muita gente Que não consegue Vocês conseguiram Conseguiram e ultrapassaram Ainda tem bastante gente Que não consegue Chegar num montante Demora Sim Vocês foram aterrar A gente também teve Uma parte do processo Ali que foi A gente achou Que talvez não fosse dar Ah teve esse momento É sempre tem essa tensão Os projetos Normalmente tem aquela curva A primeira curva Que é Quando tu bota no ar Tem um pico Aí esquecem E daí depois Dá um tempinho Depois que vai subir No final Na reta final O nosso não teve O pico no início E a gente ficou muito Preocupado com isso Porque o que será Que está acontecendo Depois a gente Foi entender Que talvez Seja porque tinha Essa recompensa Do show caseiro E muita gente Que entrou No primeiro momento No projeto Foi escolher Qual recompensa Iria querer Achou muito legal A do show caseiro Que acabou sendo A que mais rendeu E pensou Ah não vou apoiar ainda Então vou tentar Organizar com os meus amigos Algum show E daí o nosso pico Foi no meio Porque foi esse tempo Das pessoas conseguirem Se organizar Porque teve muita vaquinha Organizada inclusive Pela internet Para conseguir pagar O show caseiro É uma coisa fantástica Inclusive que algumas pessoas Se conheceram Por conta dessa vaquinha Virtual que fizeram Tipo um crowdfunding Para o crowdfunding Eles se juntaram Se conheceram Fizeram um evento No Facebook Que legal Armaram de se encontrar Para entregar Para dividir Pegar grana E contribuir com o projeto E daí no fim O segundo encontro Dessas pessoas todas Era no sucateiro E todo mundo Já estava se conhecendo E conversando E ficando amigo Uau Isso foi Foi muito legal acontecer E é isso E é isso também Hoje em dia Além de fazer música Você tem que saber Chamar atenção na internet Saber produzir Fazer tudo isso Vocês sentiram isso Uma hora Tipo Putz E agora O que a gente faz Para atrair mais gente Aí faz vídeo Faz isso Faz aquilo Um monte de coisa A gente passou Um tempo Trabalhando bastante nisso Gerando material Para a campanha Mas acho que é isso E fazer música Também passa Não só por chamar atenção Mas também por tentar Criar novas lógicas E isso que o Felipe Estava contando Das pessoas Que não se conheciam Se conhecendo Por conta do show caseiro Da Apanhador É de alguma forma Muito do que a gente quer O que a gente gostaria Que acontecesse Cada vez mais no mundo Que é a interação E criação de novos caminhos Novas lógicas De convivência Enfim John Winson Está falando Parabéns pelo trabalho E queria saber Como é que foi gravar O clipe de Spirocando Como é que foi a experiência De passar pelos esgotos Um grande abraço Murrato Ah, foi Esse clipe Esse clipe Foi punk De fazer Foi realmente difícil Foi muito bom Eu nunca tinha atuado Tanto Em nenhuma outra coisa E foi muito difícil Porque eu tinha que entrar Num personagem Que é bastante diferente De mim Que é um cara Estressado E grosseiro E agressivo E eu normalmente Tento ser um gentleman Está feita a propaganda Percebam aqui Como eu falo suave E foi muito louco Porque teve várias diárias Que a gente gravou Com uma camerazinha Pendurada aqui Uma GoPro Uma GoPro E tinha algumas diárias Que era eu sozinho Na cidade Me jogando No meio das pessoas E correndo E enfim Despirocando No meio das Na cidade Eu com uma câmera E eu tinha que Me cuidar Porque eu estava ali Com o equipamento Sozinho E tinha que Esbarrar em pessoas E passar por elas E não podia pedir desculpa E nem explicar O que estava acontecendo Outras pessoas me perguntavam O que eu estava fazendo E eu não respondia Porque se eu respondesse Eu ia sair do personagem Ia estragar a filmagem Então foi um processo Bem maluco Foi bem cansativo Foi o clipe mais cansativo Para mim Acabou Acho que a gente passou Mais ou menos um mês Gravando Quando acabou Mais fácil jogar taco Muito mais fácil Muito mais fácil E o banho na redenção Todo mundo comenta Do banho na redenção Foi uma das partes mais fáceis No fim das contas Enfim Foi só fechar Quer dizer No início Eu fechava a boca Para a água Que era meio de esgoto mesmo Não entrar Depois não funcionou Porque as imagens Eu não podia estar Com a boca serrada Acabei engolindo Um pouco de água Mas acabou tudo bem Não adoeci nem nada Vamos tocar Despirocar Será? Aqui do disco Pode ser Quando eu falo isso Já dá Faz tempo eu tô com a cia Durmo mal Tenho alergia Quando acordo Nem bom dia Do chá frio ainda me dói E atraso permanente Escolho a roupa Escovo os dentes Abro a porta da frente A luz do dia me corrói Então eu me pergunto Quando sobra algum segundo Em que eu reflito Sobre o mundo Se funcione coisa e tal Concluo que tá preta A situação pra lá de azedo Leite que ainda sai da teta Nem sequer é integral Desesperado Eu penso em gargalhar Mas decido respeitar A minha dor Talvez seja melhor Despirocar De vez Talvez De vez Talvez De vez No banho eu subo ao foito Embolindo algum biscoito Acuto o velho Logo os oito Eu tô cansado E vou sentar Depois do chacalhaço Tô no trampo E o palhaço Mesmo me vendo Um bagaço Já começa a me ordenhar Digito atendo o fone Meio dia eu sinto o fone Me levanto sem meu nome Vou pra fila do bife Depois de dois cigarros Acomodo meu pigarro Me repulho de vangado E termino a fazer Desesperado Eu penso em gargalhar Mas decido respeitar A minha dor Talvez seja melhor Despirocar De vez Talvez De vez Talvez De vez Talvez Seja melhor Despirocar De vez Talvez Seja melhor Despirocar Talvez 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 Cansado Chego em casa William Bonner Minha vaga Me contando Alguma fábula De algo Que ocorreu Rediento Qualquer rango Campaleio Até meu canto E ainda nem Fingei o tampo E o meu corpo E quando tu vai se tornar um profissional, eu não sei se se tornar um profissional é tu poder... Não sei o que é ser um profissional exatamente, mas é difícil, tem que estar disposto a se ralar bastante. Digamos que o que a gente faz é ser artista, ser músico. Independente do... É porque também tem os biquinhos, cara, dá uma aula de violão, eventos. Vem de vários lugares, às vezes. Faz uma trilha sonora aqui, faz um negócio ali. E assim vai se virando, mas é meio difícil mesmo. A gente não tem como também... Uma coisa que eu acho que tem que acabar é essa ideia do tipo... Os caras estão bem, sabe? Tipo, o apanhador só, pô, claro que os caras estão muito bem, mas não estamos tão bem. E isso quer dizer de um cenário que não está tão bem, que tem vários problemas e que acho que tem que ser discutido. É que artisticamente e criativamente está super bem, mas, em contrapartida, ainda esses meios de voltar para o artista ainda estão em discussão. É, que tem uma forma também de ser músico independente, pelo menos para nós, é também ser empresário, ser produtor. Claro que a gente tem pessoas que trabalham com a gente, tem a Agência Alavanca, que é a nossa produtora, e tem pessoas que, de vez em quando, estão próximas e trabalham junto com a gente, mas é cuidado de toda a parte administrativa da banda, assim, que dá um puta trampo. E, às vezes, até ocupa mais tempo do que a gente dedica para a arte, assim. Então, a gente fica tentando equilibrar isso, senão também não virar os engravatados do apanhador, e fazer a coisa de uma forma relaxada, que passa com o que o Xande estava falando, de encontrar novos caminhos e criar novas lógicas, assim. Até para administrar, a gente está tentando achar uma forma de administrar que respeite o nosso ritmo pessoal e que também não nos endureça tanto, assim, né. Cumprir horário e tudo mais, essas paradas aqui, por isso que a gente não... Fazer uma empresa, né, apanhador só, chega não sei que horas, bate o cartão. É, exatamente, é. Aí, a criação de novas lógicas, novos caminhos, passa também pelo crowdfunding, que foi como a gente financiou o disco, que daí é uma nova possibilidade, né, de se manter independente, de não precisar se atrelar nem a gravadora, nem a marca. E que tem todo mundo aqui, né. Olha isso, olha isso, quanta gente. É impressionante, é meio impressionante aqui, ó. Depois eu vou ler o nome de todo mundo, né, imagina. Eu queria agora ler o nome do pessoal que a porra aqui agradecer. Eu queria agora, em homenagem, agradecer todo mundo, vamos lá. Acabou o programa. Não só o meu, o dia inteiro. Vamos fazer mais um ao vivo? Vamos fazer. Qual que vai agora? Vai ser do compacto que a gente lançou, não, na ponta dos pés, foi... Sucateu, acústico e sucateu. Uma música que quase entrou nesse disco, mas que acabou ficando de fora, porque não corrubi. Porque às vezes alguma coisa tem que ficar de fora. Mas não é que os aqui. Pode ser do que ficar de fora. Não é que é um álbum, pode ser do que está tudo. Não é que é o mesmo, não é que é diferente, pode ser do que está tudo. Não é que ela vai ser do que está tudo. Maramuracau, maramuratatau Ei, você, você me deixa na ponta dos pés E eu, que não sou besta Me estico todo e tento enxergar Lá, longe Onde tu costuma mirar Lá, longe Onde não consigo nem ver Mesmo que na ponta dos pés Bará, 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 bará Bará, 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 baraburatau Bará, 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 bar Lá dos pés E eu Que não sou besta Me estico todo e tento enxergar Lá Longe Onde tu costuma mirar Lá Longe Onde não consigo nem ver Mesmo que na ponta dos pés Na ponta dos pés Apanhador só aqui comigo no Cultura Livre O João Wassen está aqui falando Conheci muita gente por causa do sucateiro mesmo Está aqui ó gente Não é mentira não, tem gente comprovando Aqui no chat mesmo, está tudo certo Tem aqui Uma pergunta engraçada Que eu vou fazer É que assim, as vezes Quando está tocando música gravada eu já falo alguma Aí a gente ri antes, aí agora a gente vai fazer de novo E aí a gente vai rir Mas é ator agora É Alissa Qual é a pior música que vocês já ouviram? Agora a gente não vai rir Porque são péssimos atores Péssimos atores todos Aquela Não sei Os guris tem uma que a gente não ouviu A gente estava só brincando Foi brincadeira só na verdade É muito relativo na realidade Música ruim É Assim como é muito relativo Música boa É exatamente É tipo O pessoal as vezes fala Música boa Só gosto de música boa É Tá bom E Não sei É Ótimo Não tem música ruim Boa resposta Saiu bem O Grilo está perguntando Quais os nomes da cena musical de Porto Alegre Que vocês indicam para os ouvintes Olha tem Jingle Bells Jingle Bells É um nome de lá bem interessante Tem uma guria nova que está surgindo agora Que ela é bem nova inclusive Já está compondo bastante Está Com um trabalho que É promissor Me parece promissor Que é a Ana Muniz Tem o Ian Ramil Ian Ramil Que participou do disco É coautor de algumas músicas E E vai lançar o disco dele agora Puxa No próximo mês Um outro O pai dele esteve aqui e disse isso também Faz pouco tempo É realmente muito bom E O Ian vai fazer participação no show Domingo agora com a gente Dia 25 E o disco dele está muito Muito bom E Enfim Grande parceiro nosso Inclusive Sempre que nos perguntam isso A gente esquece Porque é tão próximo É Tinha uma pergunta aqui A Regiane perguntando Oi rapaz Não sei se já fizeram essa pergunta Porque eu cheguei agora Se já fizeram me desculpem Mas eu gostaria que vocês falassem Da parceria com o Ian É Regiane e Judas Manda um beijo para ela Beijo Regiane Manda um beijo Beijo Ela estava falando da parceria com o Ian mesmo Sim Pode querer Vocês moram em Porto Alegre Sim E como é que é viajar para fazer show É difícil vir tocar em São Paulo ainda? Em São Paulo é uma das cidades mais Forças Para nós É muito difícil ir para algumas outras cidades Até o pessoal anda pedindo bastante show no Rio Tem bastante gente pedindo Show em Brasília Em BH São cidades que são difíceis de chegar Às vezes até por falta de espaço Sou de interesse de produção Mais do que Ao contrário do interesse do público Que pede bastante E morar em Porto Alegre Nos perguntam muito isso Muita gente de Porto Alegre acha que a gente mora Ou já morou Ou vem morando em São Paulo Porque a gente vem bastante para cá E nos perguntam Quando que vocês vão para São Paulo Como se fosse algo que Como se fosse o movimento inevitável das coisas Ativamente talvez fosse Quando não tinha internet A forma de tutar Só presencial Telefone Agora não faz muito sentido para a gente também Não precisa vir para a loucura de São Paulo Primeiro que é uma cidade que não nos apraz muito Existencialmente De ficar aqui morando Porque é uma loucura mesmo Imagina, é tranquilidade aqui, é delícia Imagina, para ir até a esquina Você demora seis horas É ótimo Dá para colocar um monte de coisa em dia no carro É engraçado como os paulistas Têm a cultura de viver dentro do carro mesmo A gente já viu um taxista tocando violão dentro do carro Já viu uma galera fazendo as unhas Lendo revista Lendo livros Parado no trânsito Jogando Candy Crush Realmente está colocado aqui Já que vai passar uma parte da tua vida Então, a gente está aprendendo a sobreviver na selva Paciência é uma virtude em São Paulo Mas para completar a explicação A gente sempre se manteve em Porto Alegre Porque a gente gosta de Porto Alegre Pelo menos eu gosto muito de Porto Alegre E não é necessário estar aqui São Paulo é uma cidade muito cara também Se for fazer o cálculo Acaba ficando mais caro morar aqui Do que vir para cá tocar e voltar E além disso, talvez para nós morarmos aqui Nós quatro temos que morar no mesmo apartamento Ficar distante da família, da mulher E ter que se aguentar E ter que se aguentar A gente quase não se agenta mais Não, a gente se adora É algo que pode, imagina, ter que morar junto Não, gente, é melhor ficar lá Não vamos nem começar essa discussão Por que a gente está falando disso mesmo? Pode mesmo, pode mesmo Estava um programa ótimo O clima ficou pesado O trânsito Já estou pensando como é que eu vou embora daqui hoje Ai, eu tenho um monte de coisa Você que está no carro Vita Tem um monte de gente aqui pedindo para tocar Adivinha qual música Vita Ian Cassales Vou tocar daqui Falando no Ian E o Vita, curiosamente É um dos compositores Da primeira música que a gente tocou Líquido Preto Ah E o Cassales O Cassales é o Lucas Cassales Que é Diretor dos clipes de Um Rei Zé E humorista também Diretor profissional Grande amigo Todos são amigos Então eu vou tocar essa E a gente termina com Mal Vivo depois Pode ser? Pode ser Dobro uma esquina Dobro outra esquina Mais uma esquina E ainda uma outra a mais E tu voltou Do mesmo lugar Sem gasolina Ainda a buzina Que te azucrina Pressiona internamente A tua cabeça Que quer gritar O olho pisca Querendo saltar O lado sobe Querendo rosnar A veia salta Não vai aguentar Gritar Eu tô cansado Do pra lá e pra cá Eu quero brisa leve Se a vida é faísca Que brilhe devagar Lucas Se o engraçado Às vezes faz do Eu quero rir com câimbra Até abrir ferida Eu tô por me perder Tu te ilumina Tomando um uísque Com pará Cadê tua mina Tá com a comanda Fala demais Fuma demais Bebe demais Calcula demais Planeja demais E nada demais E nada demais Vou ao comício Faço exercícios Mas nem o indício De como eu vou fazer Pra ela perceber Que se eu pedalo Ela é corrente Perceber Que se eu calo É porque não sei mais Se todo vício Deixa resquícios Com que artifícios É que eu vou conseguir Fazer ela perceber Que se a medalha é minha É dela e perceber Que se eu corro abertamente Eu vou mais E eu Tô junto nessa de querer cantar Um verso com coragem Que sirva de bandagem Porque se quer curar Porque se quer curar Cairá O meio tom Sem aviso A conta é tua E o risco É o próprio riso A cantar Eu dobro a esquina O calor no asfalto Para o luar Procuro a sombra Eu vou de boa E o mundo vai ficando grave Com todo estorvo, precipício Um muro em cima Todo entrave Ah Grave Com todo estorvo, precipício Um muro em cima Todo entrave Grave Estorvo Entrave Apanhador só Vita e Anca Salles Composição de Alexandre Copins Gente, está chegando ao final Então tem show domingo Em São Paulo No Sesc Belenzinho Eu aconselho mais uma vez A tentar a fila de espera Apesar de já estar esgotado Tem a página deles No Facebook também É só curtir Lá tem todas as informações Nosso site Apanhador só Ali tem Tudo Disco para baixar Tudo A página do Facebook também Tudo tem os links ali A loja Twitter Meninas Muito obrigada mais uma vez Espero recebê-los em breve de novo Vamos terminar com ao vivo? Vamos Terminar com a música Que encerra o disco Inclusive Que se chama Cartão Postal Eu tô sentado Dentro de um cartão Postal Olhando aqui de perto Tudo é tão normal A imagem mais bonita De uma capital Impressa na revista Me deixou feliz Mas olhando aqui de perto Eu admito Tudo é tão normal Comprei o Maza Delta Pra tentar um voo Tentei Não consegui Mas vou tentar De novo Problema é que Não sei como Subir no morro E é preciso Tá no alto Pra se atirar Não achei Nenhum caminho Mas tá escrito Eu vou tentar De novo Eu espero A minha janta Debaixo da mesa Parado aqui Calado Me vem a certeza Que as pernas Do meu lado Vão envelhecer E que os sapatos Que elas vestem Vão perder o verniz A carne dura Menos que qualquer madeira 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 E com este cartão postal Eu encerro Cultura Livre Valeu Cultura Livre Era isso, era isso Ah, era o Cultura Livre Realização Rádio Cultura Brasil Emissora da Fundação Padre Anchieta